Além do bem e do mal Nietzsche, página 56, parágrafo 29 Ser independente é privilégio de toda a minoria, e o privilégio dos fortes, é o privilégio dos fortes, e aquele que trata de ser independente, mesmo com direito justo, mas sem estar obrigado a isso, mostra que não é apenas forte, mas também ao da ocioso até a temeridade. Ele se aventura no labirinto, multiplica ao infinito os perigos que a vida já traz consigo, e ao menor desses perigos, não é que ninguém veja por seus próprios olhos como se desgarra, para onde se desgarra, dilacerada na solidão, com algum minotauro subterrâneo da consciência. Se esse homem perecer, estaria tão longe da compreensão dos homens, que esses nem o sentiriam, nem o compreenderiam, e não está em seu poder voltar atrás. Não pode, tampouco, lograr a compaixão dos homens. Assim, a grande questão que eu percebo é isso, né? O lance do voltar atrás tem a ver com essa coisa do... É recorrente, assim, na Bíblia, sobre a questão dos profetas. Eu não sei, ele fica tipo um eslogan, né? O profeta nunca pode voltar no caminho que ele iniciou. Ele sempre tem que buscar um outro caminho para a volta. Né? Ou seja, está implícito, dentro do texto bíblico, por exemplo, o eterno retorno. Porém, é condicionado que o eterno retorno não pode ser feito do caminho que você veio, né? Inclusive, até eu estava lendo isso, o profeta que tenta voltar no caminho que veio, ele acaba se ferrando, assim. Deus não abençoe e se ferra. Eu compreendo isso com essas palavras aí do Nietzsche como sendo essa coisa de... Se você volta num caminho que você já sabe, num caminho de sempre, né? Você está voltando num caminho do conforto, né? Se você volta nas origens do seu passado, nos mesmos ambientes, com as mesmas pessoas, né? Se você faz a volta ao seu passado dessa maneira, você simplesmente está buscando um lugar tranquilo dentro de pessoas que você já sabe mais ou menos como é que elas vão se comportar, né? E eu acho que é isso que ele fala na questão do ser livre e aumentar ao infinito, né? Se você tenta fazer esse regresso ao passado, que é inevitável, não tem como fugir dele, que seja com pessoas novas, né? Os cenários vão mudar, os personagens vão mudar, mas a história vai continuar sendo a mesma. E você encarar essa história que se repete, né? De modo audacioso, como diz... Né? Porque senão seria muito fácil, né? Você sabe que as coisas vão se repetir e você simplesmente segue a cena como da última vez que você fez. Como se fosse aquele que o professor mal, que dá a mesma aula sempre, todo ano. Entendeu? É muito cômodo. A questão da independência, que eu percebo, que ele chama de ser forte, É bem claro ali, ele fala sobre a questão da solidão, né? Eu acredito que ele não esteja falando dos fortes, em sentido do cara que tem portuguesia, mas o forte é aquele que aguenta a solidão, né? A grande maioria das pessoas não aguenta a solidão e fica nessa. E aí